Fala meus alunos, aqui é o professor José e neste vídeo vocês vão aprender sobre a exploração do território baiano, num período ainda da colonização. Ao receber a notícia da nova descoberta, Dom Manuel envia expedições ao Brasil com o objetivo de reconhecer e explorar essa nova terra. A primeira expedição foi comandada por Gaspar de Lemos em 1501, com o fim de reconhecer a qualidade e a extensão da nova terra descoberta, e foram dados nome aos portos e acidentes geográficos. E de acordo com o Santo do Dia, o Rio São Francisco, o Bahia de Todos os Santos, receberam respectivamente o nome do santo, do dia 4 de outubro e 1 de novembro. Aí a segunda expedição. A segunda expedição veio de 1503, sob o comando de Gonçalo Coelho. Ele atravessou a costa brasileira da ilha de Fernando de Noronha, a Cabo Frio. E essa expedição veio com o objetivo de localizar as regiões mais ricas em Pau-Brasil, e essa madeira era muito cobiçada, pois dela se extraía um corante que se usava na Europa para tingir tecidos. A fundação da feitoria de Santa Cruz na Bahia foi a obra da segunda expedição. E a terceira expedição, desde o descobrimento, os franceses atacavam o nosso litoral. Portugal, a fim de levar o Pau-Brasil para a Europa. Portugal, que até então só tinha olhos para o comércio com as Índias, começa a se preocupar com essa invasão. E para patrulhar as costas brasileiras e defendê-las dos invasores, Portugal envia, em 1516 e 1526, expedições guardas-costas, comandada por Cristóvão Jacques. Mas devido à grande extensão do nosso litoral e à impossibilidade de defendê-lo dos invasores, esse tipo de expedição fracassou. E esse foi mais um vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.